O que? Olá! Boa emoção! Estas estão ouvindo? Eu não vou fazer muito feijão. Eu não quero que eu não sou. Eu não quero que eu não tenho a merda. Eu não falo que eu não quero que eu saça. O pano preciclou, não ia ficar trica. O pano preciclou. Ele é só o cabelo. Sim, mas o que passa? A bola do bora boa, vai passar. Eu ia estar, eu ia estar no chileiro. Falando, se você está ficando escorreira, eu ia ficar aqui, como eu ia falar? Então, amanhã, o homem vai usar a batalha. Para se preocupar. Quando você vai morrer, de repente, o cavalo da batalha, eu enxergo, O Senhor a te dizer que o Senhor é o que se contra nós. Não é que eu há um que me derrubar para que minha vida, 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 Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Vai, 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 vai O que é o que é? Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.